Eu tô dando um passo para o meu primeiro emprego num programa que traz esse acesso e que visa esse acesso no SUS, que é o que garante essa saúde para todos. Eu opinei entrar no Mais Médicos justamente para isso, para estar oferecendo um serviço de saúde com qualidade para a população carente. Fui manejado para Manaus, onde vou estar prestando o meu serviço como médico para a população que precisa. E a gente vai poder proporcionar uma melhor qualidade de saúde e assim de vida também. Esse foi o meu principal motivação.